Nós estamos aqui na Unifazan Centro Universitário, um dos parceiros da Record TV Goiás, na campanha Natal para Todos. E só aqui, as margens da BR-153, onde fica a Unifazan, são três pontos de coleta. Nós estamos em um deles, aqui na parte administrativa. Vocês podem ver, já está todo decorado aqui. Inclusive, de agora até o dia 3 de dezembro, a Unifazan tem uma programação especial, recebendo a comunidade, recebendo estudantes do ensino médio. E aí, eles também são convidados a fazer parte dessa campanha maravilhosa, que é a campanha Natal para Todos, edição 2021. E está aqui comigo o reitor da Unifazan Centro Universitário, o professor Paulo Gonçalves, que vai dar mais detalhes sobre a parceria, e também sobre essa semana das profissões, dessas programações, até o dia 3. Como é que vai funcionar tudo? Boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos assistem. O que nós podemos afirmar, que pelo segundo ano consecutivo, de um trabalho bonito que a Record vem fazendo, a Fazan não podia ficar de fora. E agora, como Unifazan, nós estamos empenhando mais, buscando alunos de fora, que estão terminando o segundo grau, que vão participar de alguns eventos, e, em contrapartida, vão trazer alimentos não perecíveis. Queria dizer a todos que nós estamos atravessando um momento muito difícil, que é o momento da pandemia. Aí nós podemos ver que tem pessoas que não têm condições de buscar o seu alimento, perderam o emprego, estão em condições desfavoráveis no momento. Nós aqui, por exemplo, perdemos alguns alunos, por falta do emprego desse aluno. Então, nós temos que fazer alguma coisa para dizer, estamos fazendo a nossa parte. Então, eu conclamo aqui o Parque das Laranjeiras, Jardim da Luz, Redenção, Parque Ateneu, Jardim Goiás, Alto da Glória, e todos os condomínios fechados aqui da região, para colaborar aqui no Natal para Todos da Record. Até porque são três pontos de coleta aqui na Unifazan. Esse aqui na parte administrativa e os outros dois. Exatamente. Nós vamos também trabalhar junto às escolas, que nós temos equipe que vão até as escolas, trabalhar os seus alunos, mostrando sobre o vestibular, sobre os cursos da universidade. E aí nós vamos trabalhar esse Natal para Todos também com a comunidade, buscando lá dentro das escolas a contribuição de seus alunos que poderão ser dadas para o Natal para Todos. Esse é um projeto muito legal da Unifazan, Luares. O pessoal que está no ensino médio vem para cá, conhece os cursos, tem esse contato inicial com futuras carreiras, que eles possam prestar o vestibular depois, e cursar o ensino superior. E aí também eles são convidados, inclusive tem gente chegando para trazer doação a todo momento. O pessoal trazendo aqui agora, sexta, o ponto de coleta aqui na área administrativa, tem outro no outro bloco aqui, e tem um também numa área ali onde eles prestam serviços odontológicos à comunidade. Portanto, são muitas pessoas que passam por ali, não é, professor? Exatamente, Branquinho. Lá o tratamento é de graça, não cobramos, mas o pessoal participa do Natal para Todos. É comum aqui os nossos professores fazer uma barganha, ganhar alimentos não perecíveis, e em troca nós prestamos serviço à comunidade. Para isso, eu queria agradecer o Oloares, por colocar a gente pelo segundo ano consecutivo num programa tão bonito, em que vocês da Record fazem com muito carinho. Vamos ajudar a Record a promover um Natal para todos, com muito carinho, levando alimento a quem precisa. E aproveito, Branquinho, para convidar aqui o Oloares para fazer uma visita aqui para nós. Ele não veio aqui ainda, depois que eu estou aqui na direção. É porque eu cheguei aqui, o professor Paulo falou assim, ó, Branquinho, eu quero convidar o Oloares. Eu falei, não, então na hora que estiver ao vivo lá, o senhor faz o convite. Exatamente. O Oloares sabe o quanto ele é importante para nós, para a instituição. Por isso, nós fazemos questão de participar do Natal para todos e com muita dedicação em prol de um resultado que eu tenho certeza que vai ser o melhor. Muito obrigado, professor Paulo Gonçalves. Um abraço apertado aí, fraterno, para todo mundo da Unifazan, Centro Universitário. É a parceria Um Natal para Todos aí, 2021. Vem com a gente. Ô, Branquinho, obrigado, professor Paulo. Pode garantir para ele que eu vou passar para tomar um café com ele. Desde os anos 90 que eu conheço o professor Paulo, uma pessoa muito séria. É o filho dele, que é diretor do curso de odontologia lá da Unifazan. É uma pessoa muito séria, faz um trabalho social muito bacana, por isso que a gente tem essa ligação. Um abraço, professor. Obrigado, Branquinho. Obrigado, viu? Então, você que é vizinho aí da Unifazan, no Centro Universitário agora, você pode levar a sua doação, um pacote de arroz, uma cesta básica, um litro de óleo, porque juntos nós vamos ajudar muitas famílias nesse Natal. e vai ser realmente um Natal para todos, principalmente agora, por causa desse período de pandemia que muitas pessoas ficaram desempregadas e não sabem nem como é que vão se alimentar e fazer uma pequena ceia nesse final de ano.